FIFA ULTIMATE MAGIC NO CANAL E preocupar-me aqui com os EFs da Liga Portuguesa Que são bons, que são reforços Por exemplo este Pizzi, médio direito Ele que era uma carta médio ofensivo Aqui desta vez apareceu com carta médio direito Lembrando que o Silvio tem Sálvio e Carrilho A Pizzi é um reforço sem dúvida alguma Com 4 estrelas de skills é bem porreiro Temos também aqui o Júlio César Poderei trazer para experimentar Mas em princípio tenho melhores cartas Temos também mais o que? Este Ruben Ferreira 80 de overall Amigos não é há de ser salientado Este Ruben Ferreira do Marítimo Um jogador português com qualidade É uma carta muito interessante também Muito perto daquilo que é Ou até melhor Que aquilo que é Layune de 78 de overall E Jefferson de 80 também São tão em erro A carta EFs respectivamente Por isso temos aqui um concorrente para a defesa esquerda Vamos ver em termos de preço e tal Provavelmente o Juan Ferreira deve ser acessível Dentro dos 10 mil É aquela carta que dá para comprar e vender logo de seguida Se não resultar No banco também temos mais portugueses Temos mais isto é Jogadores que jogam na liga portuguesa Que é isso que interessa o Silvio Anderson Luiz Do Estoril Defesa de Direito 73 Isto é muito interessante para quem? Para quê? Para aquele pessoal que curte fazer uma equipa de liga portuguesa Com cartas de prata Por exemplo Estão a ver? Para entrar naqueles torneios que é só prata É brutal São dois bons jogadores Tanto o Bruno Cesar Como o Anderson Luiz Também temos aqui Danilo Pereira Que o Silvio usa e abusa De Danilo Pereira também Muito na minha equipa principal Sem dúvida alguma Que esta carta é fundamental também para o Silvio no futuro Não sei quanto tempo vai demorar Mas o Silvio vai lutar por tê-la Tal como o Adrian Adrian, Danilo Pereira E a André André Provavelmente será o meio campo De titular Que o Silvio vai ter Na sua equipa E também temos aqui o Jonas Mais um IF do Jonas Jonas que já Se não estou errando O quarto IF Quarto ou quinto? Quarto Acho que é quarto Já está com 85 do overall É um caso muito sério Tal como o Slimani já está em 82 Jonas já está em 85 São os dois melhores avançados Sem dúvida Do futebol português Neste momento E tal como isso O Ultimate Team Retrata aqui muito bem Essa situação Trazendo Duas cartas muito fortes IFs Duas não Várias cartas IFs A Liga Portuguesa É um facto É de salientar Amigos que estão atentos À Liga Portuguesa Isso é importante Normalmente aparece só Inglês Espanhol Italiana Francesa Aqui a Portuguesa Claramente deve ter sido A Liga mais Com mais representantes Ou se não foi Perto andará disso A Liga Espanhola Também tem aí Bastantes Mas pronto Não interessa Amigos É só para vocês Estarem atentos Às situações É para perceberem Já a semana passada Seu A Adrien Slimani Seu mais Não sei o que é Que vou fazer Mas vou ter que Ganhar o draft Que vou fazer Não Era engraçado Amigos Por exemplo Seu se conseguisse Ir longe No draft Com packs Que saísse Alguma coisinha De jeito Ou se fazer dinheiro Isto é um investimento O draft Seu se vai gastar Tem 21 mil coins Vou gastar 15 mil Enquanto podia abrir 2 packs Ou com 15 mil Comprava sem dúvida alguma 1 EF Ou com 21 mil Comprava 1 EF Como deve ser Tipo Um Jonas Se calhar Um Gaitan Se calhar conseguindo juntar Ou mesmo Um Slimani Um dos novos Já não estou a falar Do Do antes deste Porque Sai novos Os anteriores Baixam de preço Estão acessíveis Ou os mais originais Mais dificilmente Lá chega Mas vamos embora Para o que interessa Que é isso que aqui estamos Draft No canal Já está ali Já me reduziram Os médicos Fiquei com 6 mil E vou chorar Não vou nada Amigos Tática A tática O que é que vamos escolher Uma tática maluca Aquilo que se está habituado a jogar Não vou inventar muito Vamos jogar com 4-4-2 Não é a mesma tática Mas É mais ou menos Aquilo que se está habituado E vamos ver Já o que é que me saio Como capitão Amigos Temos aqui O Shakiri O Agüero O Messi O Hulk E o Cazorla Como é que vamos escolher Este capitão Amigos É uma escolha difícil Claro que o Messi Sai logo aqui à cabeça Mas o Hulk Também era interessante E como estranho direito Com a sua velocidade Potência física E remate Era também uma carta Bastante interessante Mas vamos optar Por Messi Ok Temos o nosso capitão Agora vocês perguntam Silvio O que é que vamos escolher A seguir Vamos começar Por guarda-redes Bora Guarda-redes Ok Escolhendo o Messi Liga Espanhola Jogadores Argentinos Vai ser difícil O Hulk Brasileiro É uma boa opção Mas não interessa Ou vocês não vão ligar Toda a química Quer dizer Vou ligar mais ou menos Mas vou Dar Tipo Prioridade Faltava uma palavra O valor dos jogadores O overall Ok Vou tentar fazer mais ou menos Química Mas o overall A subsaí De todo Deixa lá ver Manda andar 84 overall Bicep Manda andar Não entra nenhuma Mas temos que acreditar Vamos ver aqui Defesa e direito Diga Espanhola de preferência Roma Brasileiro Não Não sei nada Está aqui o Demarco 89 de velocidade Se calhar não era mal pensado O que é que vocês acham Amigos Os outros também não são sem nada Por ir além Temos aqui o Steiner Também seria uma boa opção Mas vou pôr aqui o Demarco Não conhecia Chegador assim tão rápido Fazemos já aqui Química Comece Defesa central Bora Temos Liga Espanhola Temos aqui do Barcelona Marcherano É um grande defesa Amigos Eu já apanhei Marcheranos Pela frente E meu Deus Que doença Também temos o Cahill Temos o Vertogano Martínez E o Otamendi Da Liga Inglesa Também temos aqui Cahill Vertogano Da Liga Inglesa Liga Alemã Aqui o Martínez Mas isto também era A minha última escolha Portanto O que vamos fazer aqui Se podemos escolher Marcherano Vamos escolher Marcherano Se não fosse Marcherano Escolhia o Otamendi Amigos Mas Apesar do Cahill Isso é bom Nós sabemos amigos São todos muito bons É tudo muito giro Mas temos que fazer funcionar A coisa Ok Showcross Ok Inglês Portuguesa Inglês Ok Se outra vez O Otamendi Otamendi Argentina Argentina O que vocês acharam Esta química É fácil É mesmo Um genio Ok Fez a esquerda Maxwell Radu Jefferson Badimo E Lucachou 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 Pá Eu vou escrever Jefferson Amigos É que são todos Tipo Não há nenhum da Liga Espanhola Não há nenhum Que faça química com o Argentino Por isso O melhorzinho está aqui Para mim Apesar do show de ser Bonzinho também O B Bedimo também Vamos escolher Jefferson Pode ser que entra Também saia outro Vamos aqui para o médio esquerdo O que é que vai ser Médio esquerdo Não sai nada de jeito Come on Depal Vamos escolher o Depal Ou Rafinha Não não Ou Bell Attack Não vou escolher este Depal Médio centro Ah come on Começa a ser Capas que deve ser Gabi Pina Return Ok Este um ou outro Gabi Vamos ser jogadores fracos Não está amigos? Vocês nunca têm Stalking Não é verdade e agora se tiver gerar os tempos gerar o engenheiro na iguana e isto é dicente com uma quinta evolucionada é uma doença né temos aqui o piro é bem gostei de sair e hoje aí o banco quantas lança amigos que que vem pontas lança robicina é sério da américa velho martins indy martins indy alba fêmea martins o boni da liga inglesa o rossi aí é tudo é tudo ligado não sei que é uma da fax bem vou escolher benteke apesar que o martins que não vai ter velocidade vai ser giro pois benteke 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 ao pé amigos meu deus outro avançado deixa lá ver agora didier drogar demsei aí dá para fazer uma equipa da liga americanos aqui de ong também carta preta só para motinho e morata 81 do alvo espanhol o randavosta amigos sinceramente é que nada faz química com nada vou escolher que é por qualidade morata como é que morata é tão alto tem uma capacidade velocidade 84 fantástica chegada vamos rezar para que rezar entre aspas os amigos doce não gosta de mostrar as coisas mas que saiam boas cartas dos suplentes para sujeitos que os é pá tipo acho que já vamos para que qualquer coisa melhor não mas aqui já nos guarda-redes a dizerem que não bem vamos ter que o cheiro e inglesa como suplentes pode sujeitos mandará facilmente o defesa a esquerdo do alvo boa 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 também temos o alexandro a guita linda a história de alva A química é a mesma, mas a qualidade evoluiu. Ok. Ai, agora sim, eu não acho que ele é espanhol, mas... O que é que eu vou escrever aqui, amigos? Não vou escolher mais três à esquerda, meu. Dois três às centrais, cheio. Não sei quem é, não sei quem é, mas aquele 34BF não vou escolher de certeza, amigo. A velocidade pode, não importa assim tanto, mas importa, amigos. Oi! Médio e direito eu já tenho. Médio e esquerdo, azar. Vem! O asilo também era interessantinho para o make-up. Por que é que é um site que faz a escolha de tanta cena difícil, amigos? Vou apostar no azar. Vou pôr aqui, amigos, senão deixo isto tudo. Pode e faz química com o Benteke. Nada a mão. Bora, mais uma cartinha. Mares, Chaka, Isnaldo, Sonny e Schneider. Oh God. Ajudem-me, amigos. Ajudem-me. O que é que eu vou fazer aqui? É que eu não sei mesmo. Mas é que eu não sei mesmo. Vou pôr o Schneider no make-up. Chaka da Suíça. Joga no mogul lá de baixo. Da Alemanha. Fica, amigos. Nada faz química com nada. O Isnaldo também é bom. Mas a média esquerda tem lá o azar. Este também é a média esquerda. Pô, o Schneider. Pô, porque o Schneider... Pô, o Schneider e o Schneider no make-up. Nós olhamos para as caras e não para a química. Está aqui uma equipa mais ou menos, né? Vamos ter fé, amigos. Vamos ter fé que sair mais qualquer coisa. Ah, estão a gozar, meu. Agora sai tudo junto. Bale, Di Maria, Ronaldo e Neymar. O que é que eu escolho, amigos? Ajudem-me, por favor. Oh God. Neymar. Extrema esquerda. Seja quem for que eu vá escolher, vai ser para a ponta de lança. Tenho um azar da esquerda. Tenho o Neymar na direita. Está tudo. Agora... Ronaldo. Acho que não há grandes dúvidas, amigos. Eu gostava também de poderes levar o Neymar e o Di Maria. E pôr ali os três de uma maneira ou de outra na equipa. Mas vou ter que escolher o Ronaldo. Sem dúvida alguma. Nunca acho que não comecei o Ronaldo. Acho que é a primeira vez. Faz aqui a química direita com o Messi. A química está a 70. Vamos ver o que é que sai. Cai cedo. Está certo. Olha aí este Cai cedo, mano. Que jogou no Sporting e não jogava Patavina. No Sporting. Agora está aqui todo o potencial ali no... Se não estou a enragar a Mallorca. Se não estou a enragar aquela equipa ao Mallorca. Mas não aparece. O nome da equipa. Mas não aparece. É o espanhol. Desculpa, amigo. Não é maior. É o espanhol da liga. Espanhol principal. O Caicedo. Filipe Caicedo. Já passou pelo Sporting. Foi um flop completamente. E agora está aqui para potencializar a carta para ti e tudo. Rufiado. Guarda-reja. Não. Hamzyk. Ui. Está aqui o Neymar. Arminar chora. Arminar chora. Este Javi Garcís que era ali para o make-up também era jeito. Mas... Neymar. Está tudo. Está tudo. Hazard. Neymar. Ronald. Messi. Não sei, amigos. A parte de trás não é muito jeitosa. Vamos confiar nas qualidades vocês a defender. Não sei se vocês faziam o mesmo que eu. Olha, agora sim uma carta preta. Uma carta preta não, uma carta... Cancel é interessante esta carta, obrigado. Uau, Kelvin põe as 5-star skill moves. Vamos ver o que é que sai aqui. Leo. Outra à esquerda? Isto é a outra à esquerda, amigos? Que posição é esta? O que é que eu tenho visto esta posição? Se ele está mesmo apanhado lá, desculpa lá. O que eu vos digo é... Antison, Sadibe, Hulk, Oziacup e Bents. Olha aqui isto, cara. Tenho que levar o Hulk? Quer dizer? Nada faz química com nada, amigos. Vai levar o Hulk? Sei lá, se vou precisar do Hulk, não sei. Provavelmente não. E o outro, Lucas. Bail. Como é que eu vou dizer que não um bail, não? Vou pôr o bail a onda, amigos. Acho que ia estragar a equipa se comece a pôr só tipo... Acho que já está bom de deitas, velocidade. Eu vou postar no Raminas, se calhar no meio-campo. Ou mesmo este em média e direito. Vou postar no Raminas, amigos. Desculpem-me aqueles que se calhar escolhiam o bail, mas vocês também... Se eu escolhesse o bail, ou ia para o banco, ou ia meter-lo no meio-campo. Podia pôr o Messi no meio-campo? Perdi muito defensivamente. O Raminas, provavelmente... O Raminas ganha no remato e no passe. E no físico. Mas o Raminas ganha na velocidade, dribble e defesa. E dá-me química. Ou não, dá-me. Dá-me química sim. E a química já tinha bastante. Vamos lá ver o que sai para aqui mais. Ok, ok, ok. Não sai nada direito. Tá certo. Tá bonito. Tá girinho. Esse soco. Fez e direito. É quem? Já nem me lembro. Mas eu não vou levar mais extremos. Não vale a pena levar mais extremos. Vou levar um três e direito. É aquele. Não. Já está. Está tudo. Está tudinho. Última carta, amigos. Vamos ver quem é que sai para aqui. Óltima aqui com a posição mesmo. Ruan Fran, seis e direito. Ah, o Maian. R$95. Vou escolher aqui o Ruan Fran, amigos. Treze e direito. Parece-me que é melhor. Ui, o De Marcos é melhor em tudo, amigos. O De Marcos é melhor em tudo, menos na defesa. Bem, nem vou mexer então. Nem vou mexer. Provavelmente a única carta que eu poderia ou não ter trazido era o bail daquelas que eu recusei, mas Era para trazê-lo para o banco, era ficar mais bonito, mas optei pelo Ramirez, e provavelmente vou jogar com o Ramirez a titular, em detrimento de os Weinsteiger, se matter of factings. Deixem-me lá levar aqui os jogadores principais, os mais fortes. Guarda-redes. Ganho 3 coxémicos. O Nadar ganhei em tudo, só perdo nem esmão, não vou deixar o Nadar não, se eu consegui ganhar para o meu jogo, eu duvido amigo, não sei eu, rapaz. Agora ganhamos 1, o químico é brutal, mete-se assim o Ronaldo, perde-se 9, não, é igual, ok. Amigos, acho que fiz a equipa possível, vamos embora para o draft, que é isso que interessa. Vamos embora, mas é para o jogo, que é isso que interessa. Oi, treinador curto, Kike Flores, faltava o treinador amigo, você achou maluco, ok. Resumo do draft, 86 de avançado, 85 médios, 82 defesas, química de 106, pontuação de equipa de 86, pontuação de Pantel 152. Mais jogadores da Barclays, não, mais jogadores da Liga BBVA, Liga Espanhola, 5 jogadores brasileiros a dominarem aí a situation. Meu registro no draft, está ali amigos, um jogo, uma derrota, vamos ver se tudo se consegue a primeira vitória. Ronaldo e Inamar no ataque, com Hazard e Messi, Ramírez no meio-campo. Amigos, se nós tirarmos os tracinhos e olharmos para a equipa em si, se nós metermos esta equipa a jogar, é uma equipa boa. Epá, a defesa não é a cena mais top que existe, mas é uma boa defesa. O Otamendi e o Marcelo são dois bons defesas, apesar de ambos baixinhos, vamos ver se não vou levar gols nas alturas. Vamos ver a equipa do meu adversário, Ronaldo, com 95 da hora, o Bale, brutal, que tem o Casillas na baliza. Tem uma equipa mais ou menos, não diria, não digo também que seja mais forte que a minha. Tem bastante mais química, isso sim. Eu tenho 68 e pouco, ele tem 78 e quase 80, vamos ver se isso vai ou não fazer a diferença, ou se vai tirar aqui o relógio. Porque se não é coisa para o programa, eu encosto novamente a mão. Aqui aos craveninhos, aos craveninhos, aos craveninhos. Iamos aqui arregaçar as manchas, amigos, temos aqui o Ronald Steele à Sporting, uma imagem muito bonita, por acaso, de se ver. O Silvio gostava que isso se concretizasse, mas é uma cena quase que é impossível, não é? Vamos ver o que é que acontece, amigos, espero que o Silvio se faça aqui um jogo mais ou menos bom e que ganho. Aqui estão os bons jogadores, de certeza absoluta, que andam aqui no draft, amigos. Jogadores com posses, em termos de coins, seja por jogarem muito ou por poderem gastar dinheiro, terem para vistá-la em packs. Aqui é o Cristiano Ronaldo. Oh meu Deus, sério, já estava ali quase a primeira oportunidade, Silvio. Abre o olho, olha o Sturridge. A bola já foi, velho, calma contigo, velho. Velho, não te vinges, velho, por eu não te ter trazido, não quer dizer que tu não tenhas que... Me desculpar. Hazard? Anda, Ronaldo. Nunca joguei com o Ronaldo aqui no ultimate. Olha. 1-0, calma, calma. Isto tem que se respirar, velho, isto não está nada a ganhar. O homem já está ali a ligar o microfone, já me está a insultar. Não adianta a tatuagem do Messi. Messi e o Ronaldo, já era, amigo, brutal. Que imagem que aqui no jogo do Sporting... Não sei, um dia o Sporting pode-se convidar para vir a fazer aqui um jogo só na desportiva. A sozinha a ver com todo o gosto. Ah, vá lá. Bora, vale. Bora, vale. Não vai de nada, está aí o Ronaldo, acaba hoje já com essas iguais. Ramirez? Marterano. Calma. Schneider, Schneider. Não sejas maluco, Schneider. Oh, meu Deus, já perdeste. Sterling? Bola para o Ronaldo. Bola para o Hazardzinho. Bola aqui para o meio. Para Messi. Mete na direita. Ui? Bora, 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 bora. Neymar! Oh, meu Deus, seus não desperdícios. Neymar! Oh, faltou o gol. Oh, mas não interessa. Não é, 10 minutos. Calma, gente. Temos de ter calma. Cás-ilhas. É pá. Se eu to tiro pela Cláteres. Se eu to tiro pela Cláteres. Um bocado de sorte à mistura, amigos. Mas é justo que a bola entrasse, né? 3 por 1. Como é que eles não faziam gol? Não sei se vocês ouviram, mas alguém se mandou de cabeça no andar de cima do... Aqui do meu prédio. Bora. Otamendi. Vem, miúdo. Vira o jogo para Messi. Meu Deus. Temos uma equipa de luxo. Se eles estão... Eles estão... Não sei. Choras tanto, mas a equipa apareceu. Aí, que passo é este? Isso é falta de química? Olha. Mananá. Calma, mananá. Mananázinho. Mananázinho. Se calhar o Sazina... Sem querer, sem querer. Sira aqui uma equipazinha capaz de ir bastante longe neste draft. Neste... Neste modo de jogo maluco. O que se lhes dá os primeiros passos na estifa 16. Quer dizer, já dei. Já dei. Os primeiros passos. Estes são os segundos. Hazard. Não passas assim por homem. Olha. Olha. Ah, Ronaldo. Ramirez. O homem só queria jogar para a frente. Bale. 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 Bem miúdo. Marcherano. Bem jogado. Está geladinho, Marcherano. Isso. A bola para cá. Hazard. Ronaldo. E é falta, Soravi. Não. Não. Vai jogar. Ele percepita-se muito a jogar para a frente. A meu ver. A meu ver. Mas eu também não percebo muito isto. Agora. Schneider. Ronaldo. Ronaldo. Ui. Bem interceptado. Bem interceptado. Lá está ele. Passar para a frente. Mátero na meta 3. Ramirez. Passo que passo. Calma. Não. Estás mudo? Ui. Messi. Se eles não sabem jogar com estes artistas. Estou ouvindo a da Carrídez. E cenas assim. E depois mete-me assim. Ronaldo. E Messi. E Dinamar. E de Alvacete. É complicado. Se eles ficam assim um bocado abandonados. Ui. Bem jogado. Pepe. Estou com a equipa muito subida. Vou meter aqui defensiva. Eu tenho muito espaço para correr nas minhas costas. Isso não é muito bom. Bem miúdo. Oi. Oi. Bora Ronaldo. Ah Ronaldo. O match de a fim de estar é muito perigoso. Se tu sabes disso. Não inventes. Não tem nada que saber. É fazer o teu jogo. Tal como tu fazes no Ultimate Team normal. Pronto. Aqui tu fala. O jogo. Tinha 6 centos lá para chegar na posição. E o Nick Ball. Não. Precisa respirar. É preciso respirar. De Marcos. Schneider. Ramirez. Ui amigos. Se tu se está... Está a pôr a... Está a pôr... A poça na... Não. É a poça na água. Está a pôr o pé na poça. Estou a arranjar a maneira dele marcar um gol. Basicamente é isso. Por que é que posso ir ter posse de bola? Trocar a bola? Alvacete. Alvacete. O que não quiser. Ah, come on. Desses muitos. Desses muitos. Já, parei a rotina aí. Agora se ele mete ali no Messi. Ele não é muito alto, mas está sozinho parece. Ui, o Benat. Chegou por cá. Um instante. Bem, Schneider. Ui, deixa. Ah, Ramirez. Tem o Ayature. Bem, Ramirez. Muito importante. Ramirez. Pode ser uma carta muito importante e chave. É na minha equipa. Marcherano. Aqui abre na direita também para Messi. Bola no peito. Vem, Messi. Ui, Messi. É o Messi. É estudo, não é? Tem muita... Muita qualidade para tu andar ali a mexeres. Não há falta, Soraya, Vidro. Vem, De Marcos. Jordi Alba. Eden Hazard. Vem, Hazard. Bola para o Ronaldo. Vamos fugir, vamos fugir. Precisamos de espaço. É isso, vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Cristiano Ronaldo. Eles o acertaram. Ele ganhou a bola. Recupro o preão. Cartão amarelo. Poxa, Soraya. Está bruxa, Soraya. Olha, Macarrey sem grêmio. Desculpa. Hazard. Isso, bem para trás. Bola para Ramírez. Ui, Ramírez. Vamos meter os homens em posição. Ele fez isso. Neymar. Ah, Neymar. Perguntaste ao Cazesco. Onde é que ele queria? Isto tá. Não foi. Ui. Ui. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bora. Isso. Bola aqui para o Messi. 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 Messi cruzou. Oh, Ronaldo. Oh, meu Deus. O Cazesco está batendo. Fecha, fecha. Fecha, fecha isso. Fecha isso. Bem. Schneider, não perde. Schneider. Vamos. Bola para Messi. Ui. Quinto raste agora, Sousa. Agora entraste. Ninguém entraste. Ninguém entraste. Ninguém entraste. Bem jogado. Obrigado. 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 Olha, olha. Que beijo é ninja, Sousa. Abra o olho, Sousa. Intervalo, amigos. 2-0. Preciso ter... Calma. Calma, Sousa. 2-0. Controlo de jogo absoluto. Tenho a vitória num bolso. Oh. Podemos dizer que temos com um pé no próximo jogo do draft, amigos. Será que temos novo episódio de draft para a semana? Se o Cazes ganhar hoje, para a semana, continua com o novo... Assim sucessivamente. Por exemplo, se o Cazes ganhar hoje para a semana... Tipo, normalmente o Cazes lança um episódio por semana do Ultimate Team. O que é que vamos fazer? Enquanto o Cazes ganhar, vai sair sempre o episódio de draft até perder. Tipo, se... Se ganhar sempre, se ganhar sempre, acho que são 5 episódios. Acho que o máximo é 5 jogos. Mas isso é quase impossível de acontecer. Mas vamos acreditar, amigos. Vamos... Vocês comigo. E para dar um apoio, quem gosta deste tipo... Desta possível tipo de série ou minissérie dentro do FIFA, faça um hashtag... Hashtag draft. Para quem gosta que o Cazes joga draft e para mostrar... Querem mais que o Cazes traga mais drafts. Porque é sempre... É diferente, não é? Daquele Ultimate Team que o Cazes traz normalmente. Não se esquecendo de vocês. Não se esquecendo. E o Cazes lembramos. É que o Cazes está na 2ª Divisão com a Liga Portuguesa no FIFA Ultimate Team normal. Agora estamos a fazer uma pausazinha. Mas, entretanto, por exemplo, ontem o Cazes fez um jogo... O 1º jogo na 2ª Divisão. Consegui ganhar. 1ª vitória no 1º jogo. Foi importante. Mas vou trazer-vos novidades logo após de acabar esta cena do draft. Com novos... Com novas lutas na Divisão 2, que é muito difícil, amigos. Foi um jogo muito complicado que o Cazes teve... Ui, Schneider? Ai, meiazinha do céu. Se a gente enche a hora e se concentra-te no jogo. Pronto, basicamente, é isso, amigos. Só estávamos a tentar explicar as duas. Acho que perceberam... Aqueles que perceberam... Acham aquele hashtag magnífico. Hashtag draft. Agora Schneider para trás. Isso. Marte Gerano. Bola aqui em De Marcos. Outra vez em Marte Gerano. Abri na direita para Messi. Messi a dar aqui para Neymar. Ui. Chegou Bernardo e tirou. Almeida vai fazer aqui uma pressãozinha alta. Bem jogada. Schneider. Messi. De Marcos. Ui. Estou bom. Oh my God. Não perdem. Vai-me pôr na frente. Isso. Bem jogado. És muito óbvio. És muito óbvio. De Marcos. Vamos tentar... Ui. My bad, amigos. Estou com o Ronaldo ali na esquerda. Foi para o meio. Calma, calma. Calma, calma. Não avanços. Isso. Ronaldo. Isso. Bem jogado, Silvio. Hazard. Ui. Ah, e o Pepe. É o Pepe que tem me dado ali. E conta do recado ali na defesa dele. Cuidado. Cuidado. Está o Ronaldo sozinho. Cristiano Ronaldo. Chutou. E Manadá está atento. Obrigado, Manadá. Isso. Bem jogado, Ronaldo. Bola para Hazard. Olha. Olha aí, meu. O treino de lá nas pernas. Bora, bora, Jordi Alba. Bora, Jordi. Tu tens necessidade. Poder ir para o lado. Não é nada. Ei. O que, Neymar? O que? O que? O que tu estás a fazer à tua vida, Neymar? Meu Deus. Que falhança. Eles falhança. Estes falhanças não podem acontecer. Acho que foi tremenda facilidade. É assim? Schneider. Ai, meu. O cara não queres uma perna, meu. Oh, Deus. Mas é claramente um adversário muito fraquinho. Em relação ao que eu jogo, ou em relação ao que eu tenho apanhado na terceira divisão e agora a segunda, é um adversário bem mais fraco que aquilo que ando por lá apanhar. Diria que é um adversário aí de quinta divisão, quarta no máximo dos máximos. O que vocês acham, amigos? Olha. Ai, meu Deus. Quase perdi a bola. E perdi mesmo, né? Só para ver se o Mandada também defendi alguma. Eu estou com os sete minutos de brincar a brincar. Ele facilmente sofre dois gols. Ainda no último vídeo que vocês... Não sei se vocês viram, mas... Amigos, se gostam de FIFA, se gostam de FIFA, se gostam de assistir a vídeos de FIFA, acho que o último é obrigatório. Vocês irem ver. Se ainda não viram, e estão a ver este, se gostam de vídeos de FIFA, se gostam de futebol, para ser um pouco mais ou menos específico, mas sei lá o que é que eu estou para aqui a dizer. Não interessa, mas se gostam... Passem e vejam o último vídeo porque foi mesmo muito épico e quem viu gostou, porque não podia não... Porque foi mesmo brutal. E o que é que eu estava a dizer? Já me fiquei assim, não interessa o que é que é que o jogo. Olha o bail! Olha, 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 olha! Como eu estava a dizer, o gol dele! Como eu estava a dizer, no último jogo, o Celso pegou dois gols muito facilmente. Contra um adversário que nem... Tipo, não chegava ali de maneira nenhuma. De repente, ele começou às fincas e marcou dois gols. Inês! Estava a falar nisso. 2-0, passa o momento, ele consegue marcar dois gols, empata-me o jogo e mete-me aqui em trabalhinhos. Um adversário que o Celeste sente-se que é bastante inferior. Vamos ver como é que isto corre. Se você já tem este defensivo, é só acordar um bocadinho para a live que não se passa nada. Ora, Marcherano, aquela bola aqui para a esquerda para Hazarda. Ai, mas o gajo é muito agressivo, meu. De facto, já meteu que o Hazarda arrasca. Olha para isto. He internalmente. Ai, 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 ai. Ai, menzinha. Vai, Ramíris. Bora, Neymar. Bem, Neymar Abre o homem O homem é que me deu uma cacetada Barrou as pernas, barrou a bola Barrou tudo Jesus, que mais Oxe, não acaba de testar Mas a bola está na perna dele Por que é que é uma coisa de penaltis Que nem este equipa, afinal Aí o Neymar é 90, velhote Neymar é 90, velhote Olha a calminha É só as pias do lado Pau Juntinho à barra, né Está feito, amigos 3 a 1, para dar mais segurança Está muito perigoso 2 a 1 é muito perigoso Porque realmente eu marcava um gol sem querer Como marcou o outro Por causa de desaliar Que são os braços Ele até devinou o lado Acho que foi muito bem colocado a bola E cheio de força Bem Para com as faltas Não joga a bola, velhote Já viste que não consegue jogar Essa rafada para cima Mas é que eu tenho mais jogos a seguir a este Estes jogadores Vou precisar deles Porque a seguir De certeza absoluta Não vai ser outra vez a FAPES De Marcos Um jogador na época como tu Tapé de baliza Este vídeo também vai ser muito maior Que os outros, né, amigos Mas pronto Acho que Merece a pênis Merece a... Oi? De Marcos Bem jogado Não, melhor Estás-te a deitar no chão? A azarda Ai, não quer correr Aixa Aí está Messi Acho que tem, amigos Não queria, não queria estar E que anda que abrido como deu Bem Marcos Gerano Olha, olha Ai, minha filha Está tirando Ora, De Marcos É para acabar o jogo Ah, certo? Ah, bom Bora, Neymar Para a última jogada do encontro Vai me dar uma sarrafada De Marcos Pum, pum 4-1 O cara já passa lá em cima O que eu fiz a cena do R1 Para subir Provavelmente Andei para trás Para a frente Gigi Jogo Easy, amigos Jogo Calha-me um adversário fácil A equipa dele também A meu ver É inferior também à minha Não sei Ou se ele escolheu mal Ou calhou-lhe os jogadores mais fracos Mas tipo Ele tinha lá o Ronald Tinha lá o Bale Tinha tudo para ter Para fazer um jogo Minimamente Competitivo E não foi De facto O Silvio sentiu enormes facilidades A passear pelo campo E às vezes Estes jogos São perigosos Por causa disso Mas pronto Correu bem É o que interessa Ganhamos Estamos na próxima fase do draft E conto contigo No próximo episódio Deixa um like épico Um like Daqueles mesmo tipo Pum Ya Tipo Sim Ok amigos Não se esqueçam Deixa também aqueles comentários épicos Do hashtag draft E diz o que é que achas O que o Silvio foi falando Ao longo do vídeo Deixa sempre aquele comentário Porque isso demonstra Que assistes ao vídeo Assiste ao que o Silvio diz E mostras interesse por isso E isso é o que me deixa mais É gratificante Depois de assistir Os vossos comentários Ler os vossos comentários E perceber que realmente Estão podendo Estão comigo E estamos em sintonia Ok amigos Já sabem que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E Ui Haha Música 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 Música